e atendendo a pedidos o nosso dvd tai chi para iniciantes volume 1 agora está disponível online na plataforma da hotmart gente agora não precisa mais de aparelho de dvd tá agora você pode direto na plataforma da hotmart e adquiriu nosso treinamento tai chi para iniciantes volume 1 do básico básico para quem quer começar para quem quer entrar nesse mundo do tai chi tem exercícios que vão trazer aquela tranquilidade o bem-estar que você tanto procura que a gente tanto precisa para o dia a dia tá então olha o link ele vai estar aqui nesse vídeo na descrição ou nos comentários dá uma olhadinha ou qualquer novidade você pode chamar a gente por e-mail também que a gente passa maiores informações